Ser santo, de acordo com a Wikipédia, se resume em São todos aqueles que foram convertidos e salvos por Jesus Cristo ou ainda desempenham uma obra admirável segundo os preceitos católicos. Mas afinal de contas, o que os santos fizeram e fazem para chegar até o céu? Santidade. O que é ser santo? O ser santo é ser gente, ser homem, ser mulher, ser humano. Uma vez perguntaram para o cardeal Saraiva, aquele lá que fez a canonização, todo o processo de beatificação e canonização de João Paulo II, que era o santo. Ele respondeu assim, são pessoas absolutamente normais, porque se não fossem normais, não poderiam ser santo. Então santidade é você viver a tua vida em tudo aquilo que a vida te pede. Na integridade de valores, da religiosidade, do seu ser social, é isso. Pessoas que foram muito normais e que conseguiram ser santas. Poderia aqui falar do Beato Pierre-George Frassati, alpinista, fazia faculdade de engenharia mineral e ajudava os pobres, fazia adoração noturna. Olha, ele literalmente foi santo no cotidiano da vida dele. No praticar esporte, estava sendo santo. No ir para a faculdade, estava sendo santo. Outra Beata fantástica, Chiara Lutti, tenista, estava ali jogando e descobre um câncer. E diante da doença, ela pôde fazer a sua maior declaração de santidade e de amor a Jesus Cristo. Se tu queres, eu também quero. Se esse câncer for para me levar para o céu, estou junto. E ela foi e viveu o seu calvário aqui na terra, mas soube dar uma resposta também para a vida. Poderia aqui falar do atual santo João Paulo II, que lá no seu período de jovem já fazia grande diferença através do teatro, através da arte, através do esporte. Depois, como cardeal, pegava os jovens, ia acampar com eles, falava de afetividade, sexualidade. Ou seja, vivia a vida. O santo é aquele que sabe viver a vida, que sabe desejar ter uma vida de valer a pena. Aí você pode me perguntar, mas é possível ser santo? Cara, eu só não te digo que é possível, mas que é preciso. Porque a felicidade, ela comporta a santidade. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, o hoje, nem o amanhã. As alturas, abismos, nem as criaturas, nem a força pra nos separar. Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós?